Eu quis te entregar meus sonhos e meu coração Quis dizer que eu te amo em uma canção Mas você não quis ouvir, nem um pouco de atenção Se passaram tantos anos e estamos a sós Ainda tem os mesmos planos guardados pra nós Se você quiser me ouvir, escutar a minha voz Todo amor está aqui Não mudou em nada, não mudou em nada Só você me faz feliz Minha namorada, minha namorada Todo amor está aqui Não mudou em nada, não mudou em nada Só você me faz feliz Minha namorada, minha namorada Eu quis te entregar meus sonhos e meu coração Quis dizer que eu te amo em uma canção Mas você não quis ouvir, nem um pouco de atenção Se passaram tantos anos e estamos a sós Ainda tem os mesmos planos guardados pra nós Se você quiser me ouvir, nem um pouco de atenção Se você quiser me ouvir, escutar a minha voz Minha namorada, minha namorada Minha namorada, todo amor está aqui Não mudou em nada Não mudou em nada, não mudou em nada Só você me faz feliz Minha namorada, minha namorada Minha namorada, minha namorada Só você me faz feliz